Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Desde o início do ano, a região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. As ações que reforçam o diagnóstico e tratamento das hepatites no país. Em Altamira, falta o coquetel de combate ao HIV. Acidentes com idosos cresceu. A creche-lar Cordeirinho de Deus precisa de sua ajuda. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre partilha de herança. Hoje é quarta-feira, 12 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de pessoas desaparecidas. Desde o início deste ano, a região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. 69 já foram finalizadas e 19 permanecem em aberto. O desaparecimento de uma pessoa causa transtorno e grande sofrimento à família. Ela desapareceu do tomo do Jutaí, eles estavam tomando banho. Aí eu cheguei lá, aí ela me enxergou, veio, mandou o meu Rodrigo vir. Aí o Rodrigo veio, aí eu comprei um refrigerante, dei para ele tomar metade e levar a metade para ela. Quando ele chegou lá, não encontrou mais ela. Eu acho que ela viu eu ir para o bar comprar o refrigerante com o Rodrigo, ela pensava que eu já ia embora. Só que eu entrei no banho e acho que ela deve ter passado, porque quando o Rodrigo chegou lá na beira que chamou por ela, não estava. Esse é o relato de seu Rui, da última vez que viu a filha. Joselene tinha apenas 11 anos de idade. Seu desaparecimento se transformou em uma intensa busca para a família. Por água, eu passava a semana toda rodando de voadeira, de lancha, barco, todo mundo procurando. O corpo nunca foi encontrado e ela foi vista em Quaraci. Em novembro ela desapareceu, dia 18 de julho. Quando foi em novembro, foi uma moça de Quaraci, os parentes dela são lá de Sônia. E ela procurou saber se já tinham achado a menina. Aí disseram que não, eu sei onde ela está. Aí deixou o endereço para mim, era para mim estar no dia 9 de novembro lá. Aí eu fui, lá na casa dela, chegou lá, ela me levou na casa da mulher. Puxei a foto e mostrei, ela disse assim, não, não é essa aí. Eu disse assim, era uma branca, disse não, a menina, a Simone disse que era morena e é essa aqui. Só que a menina também dizia que não era. Hoje o seu Rui, a família e a polícia divulgam este retrato de como estaria Joselene aos 36 anos. Foi feito um envelhecimento, desde quando ela desapareceu, aí está com o cabelo alisado e está com o cabelo normal dela. Eu peço para quem souber que vê essa foto, souber, que me ligue. Meu número é 8109 3022. O envelhecimento do rosto dos desaparecidos é um trabalho que contribui com o sucesso das buscas. Com a divulgação que a imprensa está dando de caso de desaparecido, nós temos uma demanda justamente nesse sentido de que pessoas que há muito tempo desapareceram, digamos, quando eram crianças e que a família tem certeza absoluta que não estão mortas, que há uma possibilidade muito real de estarem vivas, A gente encaminha para o setor competente de papiloscopia que eles fazem um envelhecimento facial baseado nas fotos anteriores daquela pessoa e mais os traços da família para que se chegue aproximadamente como essa pessoa estaria hoje. O maior índice de pessoas desaparecidas são idosos com Alzheimer, depressão e outros problemas de saúde mental e jovens usuários de drogas. E a primeira suspeita de desaparecimento deve ser comunicada à polícia. A partir do momento em que você não consegue um contato com eles, começa a fazer via telefone, WhatsApp e internet e tudo mais, e nada disso é, não consegue localizá-lo, acende a luz para que você comece a tomar as primeiras providências e você pode ir imediatamente a uma delegacia. Então, o prazo que vai pode ser 20 minutos, meia hora, duas horas, isso é de cada caso para que você contate seus familiares, pessoas mais próximas, os colegas e tenham uma resposta eficiente. Nós fazemos, nós preenchemos um questionário inicialmente, fazemos a ocorrência, preenchemos um questionário, tomamos um termo de declaração da última pessoa que teve contato, verificamos tudo, um histórico da vida dessa pessoa para que nós possamos traçar um perfil e ver se essa pessoa está passando por algum problema, se ela está se ausentando da sua casa por vontade própria ou se aconteceu alguma outra coisa. O desaparecimento de uma pessoa nunca é fácil, mas a esperança move as ações e alimenta o coração desse pai. Nós temos agora um caso em específico de soro que nós fizemos e nós estamos divulgando e estamos aguardando o retorno da população. Julho é o mês escolhido pelo Ministério da Saúde para reforçar as ações em prol do diagnóstico e do tratamento das hepatites no país. Por isso, em Belém, a Secretaria de Saúde do município iniciou a campanha de diagnóstico e prevenção da doença. Até o fim do mês de julho, o Centro de Testagem e Aconselhamento de Belém realizará testes para as hepatites B e C. Os exames estarão disponíveis também em todas as unidades de saúde do município. O teste de hepatite é rápido e em 20 minutos a pessoa já sai com o resultado. A campanha Júlio Amarelo na capital paraense também contará com distribuição de vacinas contra as hepatites A e B em todas as salas de vacinação da rede municipal. Serão feitas também ações educativas de cuidados de higiene e manipulação de objetos cortantes. Só neste ano, Belém registrou 89 casos de hepatite, sendo 57 deles positivos para a hepatite do tipo C, que é a forma mais grave da doença, podendo causar cirrose e câncer no fígado e levar o indivíduo à morte. E ainda falando de saúde, pacientes que recebem o coquetel de combate ao HIV em Altamira e região estão sofrendo com a falta de medicamentos. Desde abril, o Serviço de Assistência Especializada no município não está recebendo regularmente os medicamentos. Na farmácia do Serviço de Assistência Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS, as prateleiras ainda estão praticamente vazias. O SAE está enfrentando o mesmo problema que as outras unidades do serviço no Brasil. A falta de medicamentos de combate ao HIV. E a angústia da espera está atingindo crianças, mulheres grávidas, pacientes graves e doentes que estão na fase inicial do tratamento. Segundo informações do Departamento Nacional de ST AIDS e da coordenação estadual, é que houve um atraso no repasse de insumos para a fabricação de alguma dessas medicações. E o Ministério da Saúde também sinalizou que eles estavam num processo licitatório e isso leva algum tempo. E as indústrias farmacêuticas estavam renegociando inclusive valores dessas medicações. E por conta de tudo isso, houve um atraso no repasse dessas medicações para os SAIs do Brasil inteiro. Então não é só aqui que teve falta, é o Brasil todo. No SAI de Altamira estão faltando medicamentos desde abril. Na última quinta-feira chegaram alguns antirretrovirais, mas ainda faltam seis dos 17 medicamentos oferecidos aqui. E esses que estão em falta são utilizados principalmente por crianças. Nós recebemos uma cota dos antirretrovirais, mas ainda continua faltando a medicação para crianças. Então assim, se os usuários ou as pessoas que necessitam do atendimento daqui, que recebem esse medicamento, já chegou que elas podem estar se direcionando ao SAI para estarem recebendo essa medicação. A grande preocupação é que esses medicamentos não estão disponíveis em farmácias e devem ser tomados diariamente. Segundo dados divulgados no final de 2016 pelo Ministério da Saúde, cerca de 820 mil pessoas vivem com HIV AIDS no Brasil. Dessas, cerca de 112 mil não sabem que estão infectadas. Das pessoas soropositivas identificadas no país, cerca de 260 mil estão em tratamento. Aqui em Altamiro, o SAI atende hoje 252 pessoas da região, portadoras de HIV AIDS. Desse total, seis são crianças, que são mais suscetíveis a contrair doenças oportunas, como a tuberculose e a pneumonia. Segundo Marta, a expectativa é que essa situação seja regularizada nos próximos meses. A recomendação é que nós façamos a dispensação para 30 dias para todos os usuários e que a partir do mês que vem essa situação seria regularizada, mas que nós ficássemos atentos porque provavelmente algumas medicações ainda iriam faltar, iriam continuar em falta. Então assim, como no momento nós não temos um contato fixo com esses pacientes e nem todo mundo autorizou o contato, nós aproveitamos a oportunidade até para dizer que, para ter certeza se realmente cada indivíduo do remédio que toma tem ou não, tem que vir até o serviço para que a gente possa estar se articulando com eles e orientando da melhor maneira possível para ele poder ter acesso a esse remédio. Uma iniciativa quer conscientizar crianças e adultos dos riscos que a brincadeira de empinar pipas pode trazer à segurança civil. A campanha Troque Sua Pipa por Uma Bola é realizada pela Infraero e ocorre nesta quinta e sexta-feira. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a ação ocorre nas comunidades da Pratinha 1 e 2 e do Bengui, que são os bairros localizados ali no entorno do Aeroporto Internacional de Belém. Haverá a distribuição de panfletos informativos e também a troca da pipa por bolas. Essa ação já ocorre há 14 anos e todo ano consegue arrecadar mais de 800 pipas. Então, os moradores da Pratinha e do Bengui já sabem, nesta quinta e nesta sexta-feira haverá a troca das pipas por bola a partir das 9 horas da manhã. Participe! Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Na entrevista de hoje vamos falar sobre partilha de herança, principalmente no que diz respeito aos procedimentos para solicitá-la. Este mecanismo é garantido ao familiar no caso de falecimento de um ente, tanto pais, irmãos ou cônjuges. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre herança. Quem é que tem esse direito? Como deve ser visto? Para falar sobre isso, já que ao meu lado, Dr. Paulo Barradas, ele que é advogado. Dr. Paulo, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente tem muitas dúvidas hoje das pessoas. Primeiro, perguntaram quem tem direito à herança. Os herdeiros, e isso aí está estabelecido na lei, serão os descendentes e os mais próximos, excluem os mais distantes, no seguinte sentido. Descendentes são filhos, netos, bisnetos, trisnetos e por aí vai. Eu tenho netos, mas se eu tiver filhos, os filhos excluem os netos, porque os filhos são mais próximos do que o neto na árvore genealógica. Os descendentes, não há descendente algum. Os ascendentes, os ascendentes também, os mais próximos excluem os mais distantes. O cônjuge herda, porque o cônjuge vai herdar aquela parte. Hoje o regime de bens legal é a comunhão parcial de bens. Então, o que o casal fez a partir do momento em que passou a viver junto, é de ambos, e aí cada um vai ficar com a sua parte. Mas aquela quantidade de bens anterior ao casamento, o cônjuge também vai participar, concorrer inclusive com os filhos. E se não houver cônjuge, não houver ascendente, não houver descendente, colaterais até o terceiro grau, se não houver nada disso, o Estado. Muito bem. Agora, a Miriam, do bairro do Julunas, ela diz o seguinte. Abri um processo em 1998, solicitando a minha herança, mas a advogada que assumiu o meu caso não me dá uma resposta. Sempre alega que vive doente. A minha dúvida é a seguinte. Existe um período para o processo tramitar na Justiça? Como faço para receber o meu processo de volta? E como devo proceder contra essa profissional? Existe um prazo sim, Miriam. Porque veja bem, a pessoa, evidentemente, que vai ensejar a herança, que é a transmissão da sua propriedade, de seus bens, ela morreu. E essa propriedade, esses bens, não podem ficar acéfalos, porque eles têm que ser administrados, eles têm que ser geridos, eles têm que ser comandados para poderem produzir. Para tanto, eles têm que ser transferidos para quem é de direito, para alguém. Como eu falei, se não houver ninguém, para o Estado. Então, a lei estabelece um prazo, um prazo razoável de 60 dias para se iniciar esse processo, porque se até aí não for aberto e ninguém reclamar essa herança, o Estado entende que não há herdeiros nenhum e ele pode reclamar para si. Quanto à sua relação com o profissional? A relação entre o advogado e o cliente tem que ser uma relação de confiança. Isso acontece com quase todos os profissionais, mas principalmente com advogados, médicos e padres. A relação tem que ser de uma confiança integral. Se não existir essa confiança integral, o certo é você conversar, conversar com sua advogada, fazer um destrato, paga os honorários dela até onde ela trabalhou, pega aquele processo todo e constitui um outro advogado que lhe seja de sua confiança. Ok. A Emília do bairro dos Jurunas, ela diz o seguinte, no caso de partilha de herança, ela deve ser feita somente entre os filhos dos mesmos pais ou pode ser direcionada também a filhos de outros relacionamentos, mesmo que não estejam registados. Pois é. Aí, vamos com calma, Emília. Primeiro, filho é filho, não há hierarquia entre filho. O filho é havido dentro do casamento, fora do casamento, com a vizinha, com a amiga, com a ex-namorada. Só existem duas categorias, ou é filho ou não é filho. Mas entende a lei que para comprovar o estado de paternidade, para comprovar a filiação, há que ter o registro. Se não houver o registro, a lei entende que não é filho. Ah, mas eu não fui registrado, mas eu sou filho da pessoa que morreu. Então, essa pessoa que pretende participar da herança como herdeiro, ela tem que iniciar um processo de investigação de paternidade contra o espólio, para provar que ela é filha do morto, e já deixar reservado ali, até o final do processo dela, o que seria de patrimônio dela. Se não houver essa condição legal dessa solicitação de paternidade, de investigação de paternidade, não há que se falar em divisão de bens com o filho que não está registrado. Ok. O Raimundo do bairro da Marombaia, aqui em Belém, lhe diz o seguinte. Se em vida os pais decidirem passar um bem para um filho, por acreditar que este vai gerir melhor o patrimônio, de que maneira os irmãos devem ser consultados, que documentos devem ser utilizados? Olha, só pode ser feita a transferência de patrimônio para herdeiros, se os outros herdeiros concordarem. Então, não pode haver nem a título de venda, mesmo que os pais resolvam vender para o filho, para um dos filhos, aquele patrimônio, os outros irmãos, no caso aí que serão herdeiros e concorrerão com ele, deverão concordar. Mas, às vezes, tem caso de pai que passa o patrimônio na marra sem transferir a propriedade, mas passa o uso para aquele filho. Isso já é considerado o adiantamento da parte dele na herança, já é considerado o adiantamento de quinhão. E os outros filhos, no momento em que os pais morrerem, que forem feita a herança, que for feita a herança, comprovando que aquele filho já usufrui desse bem há mais tempo, este usufruto tem que ser calculado o valor dele e retirado da parcela dele, porque já foi um adiantamento. E no caso, em que momento após o falecimento, as pessoas podem solicitar a herança, os herdeiros? A qualquer momento após o falecimento. O importante é, a regra é, ninguém herda nada de ninguém vivo. Então, o herdeiro não pode solicitar a herança, estando o titular ainda vivo. Depois que o titular vier a falecer, a qualquer momento, o mais rápido possível, deve ser iniciado o processo de inventário para que seja feita a separação. Se esse processo de inventário hoje for feito de uma forma consensual na família, ele é mais rápido e mais barato, porque pode, inclusive, ser feito no cartório. Isso facilita muito. Lógico que com a assistência de um advogado, que vai colocar as coisas dentro das regras, evidentemente. Mas, se ao contrário, a família não se entende, está brigando, cada um diz uma coisa, cada um quer uma coisa, os interesses são conflitantes. Aí, não tem jeito, é bom cada um ter o seu advogado e ir todo mundo para juízo, para que o juiz decida na forma da lei. É possível que irmãos se neguem a assinar a documentação para a venda de um imóvel, como, por exemplo, casas. É uma coisa que acontece de uma forma muito comum. Como é que os outros herdeiros podem proceder? Pois é, se não há consenso, em qualquer situação, se não há consenso entre os herdeiros, deve-se buscar o juízo. Se os irmãos não querem liberar uma casa para venda e têm o direito de não fazê-lo, os outros que pretendem vender têm que buscar o juízo e buscar o direito de vender aquele imóvel. Aquele irmão que não quer liberar a casa para venda, ele vai ter o direito, inclusive, de adquirir o imóvel para ele, porque parte já será dele, de adquirir a preferência para adquirir a parte dos irmãos. Mas, toda vez que houver um desacerto, um desacordo, o juiz deve ser consultado, deve ser buscado a decisão do juiz. A herança deve ser partilhada entre os herdeiros de forma igual? Sim. Não há prioridade entre herdeiros. Agora, veja bem, vamos dizer, marido e mulher, eles se juntam, não tem nada, eles se juntam ou se casam ou passam a viver juntos e constroem um patrimônio. aquele patrimônio não é só de um, é dos dois. Então, quando um morre, o outro não estará herdando, ele estará assumindo o que de fato já é dele. O cônjuge, ele só herda aquele patrimônio anterior ao casamento, caso o regime seja de comunhão parcial de bens. Então, em regra, a herança do cônjuge vai ser desses bens e ele vai ser em partes iguais em relação aos outros herdeiros. Uma pergunta que surgiu agora, no caso de um marido ou a mulher de um dos herdeiros, o herdeiro recebeu a herança, o marido ou a mulher tem direito a essa herança? Não, a herança, o patrimônio que é aumentado por doações, heranças, etc., ele não entra na meiação de quem tem o regime de comunhão parcial de bens, o regime legal. Porque quem tem o regime de comunhão universal, tudo que for somado é de ambos. quem tem separação, tudo que for somado é separado, é de um e de outro. Então, no caso da comunhão universal, que eu quero crer que a sua pergunta se dirija a isso, a herança não entra na meiação. Ok. A Silvia do Barra da Sacramento diz o seguinte, meu esposo tem dois filhos do primeiro casamento que residem em outro estado, uma com 24 anos e outra com 18. Todos os meses ele envia a pensão de cada um. Minha dúvida é a seguinte, vivo com ele como união estável há mais de 10 anos e não temos filhos. Os filhos dele têm direito ao que construímos juntos? Veja bem, o que vocês construíram juntos, vamos primeiro corrigir esse pensamento aí. O que vocês construíram juntos é metade seu, metade dele. Os filhos dele vão herdar a metade dele, a metade sua não. Essa aí será herdada no futuro pelos seus herdeiros. Ah, eu não tenho filho, mas pode ter pais, colaterais, sobrinhos, tios, primos, etc. Então, cada um dentro da sua disposição de herança, dentro dos herdeiros que tiver. O que a gente pode entender como colateral? Colateral são pessoas que descendem de um mesmo ancestral sem serem irmãs. Então, primos, tios, sobrinhos são colaterais. Muito bem, muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui conosco, lembrando vocês de casa que todas as quartas-feiras nós estamos na companhia do doutor Paulo e ele responde as suas dúvidas. Então, se você tiver dúvidas sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, pode mandar para a gente que a gente responde aqui. O número está aí na sua tela. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, professor Paulo. A Universidade Federal do Pará está com o edital de processo seletivo especial de 2017 aberto. Nesta segunda-feira, o edital oferta vagas em cursos de graduação na modalidade de educação à distância. No total, são 800 vagas em turmas novas dos cursos de administração pública, licenciatura em física e licenciatura em química, distribuídas entre os polos da Universidade Aberta do Brasil de 14 municípios paraenses. Barca Arena, Bujaru, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé Miri, Jacundá, Juruti, Marabá, Paragominas, Redenção, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista e Tucumã. E vamos falar agora de economia e com uma notícia não muito boa para o consumidor paraense. É que o preço do açaí voltou a subir e registrou alta de mais de 4% no primeiro semestre deste ano aqui em Belém. A pesquisa elaborada pelo Diese Pará, que analisou o preço do açaí ao longo do primeiro semestre, revela alta em todos os tipos de açaí em feiras e supermercados de Belém. De acordo com o órgão, em janeiro, o açaí do tipo médio mais consumido custava R$ 16,49. Em maio, foi vendido a R$ 18,12. O balanço final em relação ao preço do açaí comercializado neste primeiro semestre é de alta acumulada de R$ 4,64. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A previsão para a capital paraense é de tempo nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. Já no município de Redenção, a previsão é de tempo aberto com predominância do sol durante todo o dia. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 30. Já em Marrapá, capital do Amapá, a previsão é de tempo encoberto com bancadas isoladas de chuva. A mínima chega a 23 graus e a máxima aos 33. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Acidentes com Idosos Cresceu. A Cresce Lar Cordeirinho de Deus precisa de sua ajuda. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre acidentes com idosos que cresceu. O levantamento foi coordenado pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. A pesquisa foi realizada em parceria com hospitais regionais do Pará e apontou que a maior incidência de acidentes domésticos foi no município de Marabá em que 110 atendimentos deste tipo foram feitos somente neste ano. O número é quatro vezes maior que no ano passado o que preocupa ainda mais os médicos já que normalmente os idosos têm a saúde mais frágil e uma simples queda pode trazer consequências graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 12% da população mundial é idosa e a estimativa é que até 2050 esse número chegue a triplicar. Para os médicos a saída para diminuir esses índices é a prevenção através de atividades físicas e espaços adaptados. E agora vamos falar de economia. Três em cada dez paraenses estão endividados de acordo com pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Pará a FEComércio. O endividamento apresentou queda de 30% em relação ao ano passado. Enquanto em junho de 2016 a taxa de endividamento era de 68,3% em junho deste ano este número caiu para 38,3%. A taxa é referente ao número de pessoas que compraram a prazo anteriormente e que agora possuem dívidas a pagar. Ou seja, a queda neste número aponta que menos compras a prazo estão sendo feitas, o que de acordo com a FEComércio Pará é um reflexo da queda generalizada no consumo. O paraense está comprando menos, mas não está conseguindo arcar com parcelas antigas, pois a inadimplência continua em alta. dos 38,3% de endividados quase todos 34,6% estão com contas em atraso. Outro dado que revela a dificuldade financeira no Estado é 22% dos endividados declararam não ter perspectiva de quando quitarão a dívida. A pesquisa constata ainda que a grande origem das dívidas continua sendo cartão de crédito, sendo motivo de 59,1% dos endividamentos, seguido pelo carnê com 36,2% e pelo crédito pessoal que representa 19,5%. A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Belém realiza hoje um circuito de atividades de esporte e lazer no portal da Amazônia. O circuito faz parte da programação montada pela Prefeitura de Belém para as férias escolares. As atividades são voltadas para as crianças e adolescentes que ficaram em Belém neste mês de julho e que procuram opções de lazer e brincadeiras. Serão ofertadas atividades como skate, futebol, vôlei e basquete, além do projeto Brinca Belém com oficinas de arte, desenho, pintura e com cama elástica para crianças. Todas as atividades oferecidas no circuito serão gratuitas e desenvolvidas nos dias 12, hoje no caso, e 19 de julho no Portal da Amazônia. Em Santarém, no oeste do Pará, a Escola de Artes Professor Emir Hermes Bemergui está com inscrições abertas para diversos cursos. Maira Leal tem mais informações. Marcos ao todo são 270 vagas distribuídas em seis cursos, como cursos de musicalização, de canto, de instrumentos, de dança e de artes plásticas. Para se inscrever não é preciso cumprir nenhum requisito básico, basta ter a partir de cinco anos de idade. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira, dia 14 de julho, de forma presencial na Secretaria da Escola. A escola funciona em horário comercial e é necessário levar comprovante de residência, certidão de nascimento, RG e CPF. Maira Leal para o Nazaré Notícias. No Pará, o mês de julho é dedicado a veraneio quando boa parte da população aproveita o recesso escolar para buscar o lazer nos balneários espalhados pelo Estado. Mas se por um lado o período é sinônimo de diversão para centenas de pessoas, por outro é de preocupação, principalmente para os pacientes que necessitam de transfusão de sangue, já que o número de doações feitas ao Emopa cai significativamente. A baixa já chega a 4%. Segundo a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o Emopa, nessa primeira semana do mês, a sala de coleta do Hemocentro já começou a ficar vazia e a redução no número de doações chega a 40%. Entre os critérios básicos para ser um doador de sangue estão ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos, estar bem de saúde e portar documentos de identificação original com foto. Menores devem estar acompanhados do responsável legal. A sede do Emopa fica na Travessa Padre Eutíquio, bairro Batista Campos. As doações também podem ser feitas na Estação Coleta Castanheira, que fica no térreo do Pórtico Metrópole, na BR-316, quilômetro 1. As doações podem ser feitas de 7 e meia da manhã às 18 horas. A crise econômica está fazendo com que os altamirenses repensem seus hábitos de consumo e de lazer para evitar gastos desnecessários. No setor de turismo, muitos brasileiros estão abrindo mão das viagens de avião para dar preferência às viagens de rotas rodoviárias. Diante da necessidade de economizar, o brasileiro volta a incluir o ônibus em seus planos de viagem. Com o orçamento apertado, a rodoviária ganha espaço, principalmente para quem viaja com frequência. Um levantamento do Ministério do Turismo e da Fundação Getúlio Vargas mostra que 14% dos viajantes pretendem usar o transporte rodoviário nos próximos seis meses. Este agricultor é um deles. Ele foi até Brasília rever um irmão, optou em viajar de ônibus até lá, só para fazer economia. O dinheiro que tem para ir de avião não dá, né? Tem que ir de ônibus mesmo. Está muito caro o passagem de avião? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que está muito caro, porque as passagens de hoje não estão fáceis não. O dinheiro sumiu, né? Numa crise dessa que a gente está passando hoje aí... Nessa crise é melhor andar de ônibus? Com certeza que é. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas estima que 7,3 milhões de pessoas deixaram de viajar de avião dentro do país até outubro do ano passado. Em relação ao ano de 2015, a queda de passageiros no transporte aéreo doméstico foi de 6,9%. Além de mais segurança e conforto nos veículos, os passageiros também valorizam ônibus modernos com sinal de internet, televisão e outros atrativos para os viajantes. O movimento dos aeroportos caiu e nas rodoviárias tem aumentado principalmente nesse início do período de férias. A crise econômica refletiu em uma migração maior para o rodoviário, já que com o orçamento reduzido, brasileiros tiveram que enxugar gastos e buscar alternativas econômicas em todas as frentes. Essa mudança pode acelerar a migração de passageiros do setor aéreo para o rodoviário. Seu Joaquim precisa ir a Belém duas vezes ao mês com um filho pequeno que faz tratamento de saúde. Ele mora em Rurópolis e sempre que viaja vai de ônibus. Está bem mais caro mais caro e tem que ser municipado a passagem não é mais caro ainda na hora é muito caro porque esse menino doente tem que ir para a Belém dois em dois meses aí eu vou sempre de ônibus. É mais barato viajar de ônibus? É mais barato porque já viaja muito caro. Olá meu nome é Cardo Lima eu sou médico oftalmologista minha dica de hoje em relação a seguira a seguira hoje é uma epidemia no mundo todo e hoje no Brasil nós temos 1 milhão e 200 mil pessoas cegas e algo em torno de 3 milhões de pessoas com baixa visão sabemos que 80% dos casos de seguira são evitáveis ou curáveis se as pessoas tiverem um atendimento médico oftalmológico precoce periódico e contínuo basta fazer o seu atendimento médico oftalmológico o quanto antes não precisa a pessoa ter deficiência de visão ou usar óculos para procurar o médico oftalmologista todo mundo deve fazer essa avaliação o olho humano ele pode ser acometido por mais de 3 mil tipos de doenças oculares diferentes tanto primária quanto secundária alguma doença alguma inflamação algo do tipo as principais causas de cegueira no mundo são catarata glaucoma degeneração macular relacionada à idade o próprio diabetes constitui uma das principais causas de cegueira no mundo cada vez mais traumas acidentes esportivos e até as criancinhas e bebês podem ter cegueira ao nascer por várias doenças congênitas como catarata congênita glaucoma congênita retinopatia da prematuridade da importância do atendimento médico oftalmológico de uma forma precoce periódica e contínua porque várias doenças elas não podem ser detectadas com uma simples avaliação de visão e grau então as pessoas devem evitar fazer atendimento ocular com não médicos atendimentos clandestinos que são feitos em óticas em sindicatos associações e sempre fazer atendimento com médico oftalmologista só o oftalmologista é o profissional capacitado no mínimo nove anos de formação e legalmente habilitado para cuidar da sua saúde ocular essa é a minha dica de hoje mestre Jassi e o grupo de carimbó os caçulas da vila se apresentam nesta sexta-feira no espaço cultural Apoena a partir das 22 horas haverá ainda participação do grupo cobra venenosa com carimbó urbano e crítico sobre a atualidade social brasileira a poética de Jassi é uma viagem pela Bahia do Guajará e seus braços de rios que lhes abastecem um olhar sensível à realidade de um pescador urbano que passou a vida entre o rio e o asfalto a dura realidade de quem vive a depender dos rios a devoção aos santos padroeiros as praias e ilhas encantadas e a vila de Coraci ganham ritmo nas composições desse poeta pescador de sonhos no Amazonas o Instituto Federal de Educação está com inscrições abertas para cursos técnicos nos municípios de Manacapuru e Tefé há vagas para cursos de secretariado informática administração e recursos pesqueiros Maira Leal tem mais detalhes Marcos ao todo são 160 vagas todas para cursos técnicos subsequentes que são aqueles voltados a estudantes que já concluíram o ensino médio e que querem se profissionalizar as inscrições vão até este domingo dia 16 de julho pelo site do IPHAN a seleção será feita com base nas notas que o estudante tirou durante o ensino médio nas disciplinas de português e matemática O resultado está previsto para ser divulgado no dia 19 de julho Maira Leal para o Nazaré Notícias A manutenção de espaços que atendem projetos sociais passa por dificuldades diante da crise que atinge o Brasil Um desses lugares é a creche-lar Cordeirinhos de Deus que aqui em Belém tem um cuidado integral com crianças vindas de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza Onde há alegria tem criança Elas são cheias de energia e gastam na brincadeira Depois é só recarregar com um sorriso bem gostoso Aqui esses pequenos recebem amor carinho atenção e algo bem importante para eles Ashley o que você mais gosta de fazer aqui na creche? Eu gosto de comer Manoel o que você mais gosta de fazer aqui? É de comer Essa é a creche Lar Cordeirinhos de Deus que existe há mais de 10 anos Ela nasceu a creche em 2005 mais ou menos na necessidade de uma demanda da sociedade que não foi que não tinha como ser absorvida pela questão educacional do município E a demanda essa demanda é a que a gente tenta trabalhar que não consegue estar inserida em nenhum tipo de instituição social de educação e que está fora da escola Aqui ficam crianças de 0 a 10 anos um público diferenciado É a parte da sociedade que está na linha da pobreza e da extrema pobreza As pessoas que são inseridas no Bolsa Família famílias pertencentes a mães que trabalham e que ganham até um salário mínimo famílias de rua famílias que crianças que pertencem a famílias de drogaditos de egressos Essa faixa etária aliás essa faixa da sociedade que realmente tem uma dificuldade de inclusão A creche nasceu a partir de um projeto social em 2005 que começou pequeno mas foi crescendo e ganhando forma Hoje existe um prédio que atende 243 crianças em situação de pobreza e extrema pobreza A demanda aumentou e as dificuldades também Os nossos principais desafios é a manutenção do prédio é a manutenção dos funcionários porque a gente tem um convênio com o órgão público mas que não suple todas as nossas necessidades é alimentação é material pedagógico enfim são uma série de situações que a gente precisa estar sanando mensalmente de despesas correntes e que a gente tem que estar correndo atrás quase que diariamente de parceria Se vocês não conseguirem atender essa necessidade o que acontece? Olha a gente às vezes tem que parar as aulas às vezes a gente tem que os funcionários reclamam da questão do atraso do salário a gente tem que estar correndo atrás de parceiros momentâneos ligando para os nossos parceiros para cobrir algum tipo de como é que se diz despesas que a gente não está conseguindo cobrir por exemplo mensalmente E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp número 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá é o o o o Legenda por Sônia Ruberti